Na dor de uma tragédia, descobrimos a solidariedade de um povo. Choramos e, perplexos, vimos a tristeza ocupar o lugar da alegria nos campos de futebol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Do jeitinho que ele gosta! Ele deveria ser um ano para ser lembrado por aquele alô que mandamos para a Rússia. Ano? Para a gente falar de Tite, o técnico que fez a seleção voltar a ser do povo. Quanto tempo não se viu uma torcida gritar em nome de um treinador da seleção? Já vai agradecer ao papai do céu bastante. O ano em que mais um alemão ficou com a taça. E o Osberg! Poderia ser também o ano do pesadelo de um gigante. E o Internacional foi rebaixado. Justamente quando o maior rival conquistou um pentacampeonato. É a taça! Campeão da Copa do Brasil! Ou aquele ano em que o mestre Kuka previu o futuro. Nós vamos ser campeão brasileiro. E o cheiro verde tomou conta do país depois de 22 anos de espera. Tanto tempo que esse menino de ouro não foi nascido. Espero que vocês nunca esqueçam de mim. Que eu nunca vou esquecer vocês. Mas tudo isso ficou de lado depois daquela madrugada de novembro, quando a verde esperança foi derrotada pela tristeza. Silêncio. E as esperanças ficaram ali, naquela montanha. Jogadores humildes, de um time humilde que lutava por seu lugar no mundo e que agora tudo foi... Por que num momento tão especial? Bora! Quando estavam tão perto do sonho de todo jogador de futebol? Momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. Bruno Rangelto. 71 mortos. 71 balões no ar. Para eles, paz no céu. Os irmãos da Colômbia nos deram uma lição. Um povo sofrido não perde a ternura. Milhares. Dentro do estádio onde seria disputada a primeira partida da final. A 7 mil quilômetros de distância... O Chapecó ouviu as canções colombianas. Estrelas brilharam aqui na terra. E do interior de Santa Catarina, saiu um grito bem forte para ser ouvido lá no céu. Eles subiram, subiram, subiram e ao céu chegaram. O que teria acontecido naquele voo? A resposta foi um soque. O avião da Lamia sofreu uma pane por falta de combustível. Isso não foi um acidente. Isso foi uma coisa, um risco calculado que se quis correr. Nos destroços do avião da Lamia, seis motivos para ter a fé. É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! A dor encharcada por uma chuva de lágrimas. Que a chuva seja uma bênção de Deus no retorno dos meninos à casa. Nossos colegas, amigos também se foram. Gente que vivia de contar histórias. O espírito de contar esteja junto com você! E como era bom contar as histórias da Chapecoense. O pequeno Davi brigando contra todos os golias do futebol. De contar que salvou essa aí! Partiram juntos, os heróis e as vozes. São onze títulos conquistados. Os olhares que deixavam as vitórias ainda mais bonitas. E nessa hora tão doída, Dona Ilaides apareceu para nos dar um abraço e lembrar como é grande o amor da sua mãe. O time que viajou com um sonho voltou como uma lenda. Hoje não tem cor, não tem camisa, não tem clube. O mundo todo é Chapecoense. Eles se foram cedo demais. Mas deixaram uma mensagem que não podemos esquecer. Eu não imaginava como eu viria para cá, mas tenho certeza que depois de tudo que eu estou vendo e vivendo, eu vou sair uma pessoa melhor daqui. Só nos resta então uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente. Aplausos